Mais um dia de manhã no Jardim Peri, a Avenida Central, onde tudo acontece. No trânsito que até a década de 70 transcorriam charretes, hoje incessantemente é esse tráfico pesado de veículos, e aqui passa todo tipo de condução, Santana, Lapa, Correio, o transporte aqui é o que não falta. Jardim Peri, amanhã completa 73 anos de vida, história, glórias, decepções também, frustrações, atendimento público de saúde. Em geral, ruas mal iluminadas, esburacadas, mal carpinadas, onde ainda ocorrem enchentes cíclicas. Esse é um pouco do nosso bairro, parabéns Jardim Peri, parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras que tanto labutam. Esse é o trânsito no Jardim Peri, dia 6 de maio de 2024. Amanhã o Jardim Peri completa 73 anos de vida e história. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu estou feliz aqui e estou no lugar importante do Jardim Peri. É, estou aqui no Largo, na Praça Pastor Francisco Gonzaga da Silva, a nova praça aqui do Jardim Peri. Jardim Peri, em outra área, monta que somos fortes, Zona Norte sem corte, o som bate forte, ativita que mora no PN, vem comigo curtir, e sem não for é só chegar assim, levante suas mãos para o alto, e diga a todo PN, estou aqui pra curtir. Olha só que bacana, subindo a Perim Rochete, se você está procurando uma agência dos Correios, pessoal, nós temos aqui, a altura do número 583, o posto do Correio. As suas encomendas, você vai encontrá-las aqui. É a filha que dá meu universo, onde eu faço minhas poesias, meus pés, o nosso arro-manifesto e coloco na boca do povo, mais uma vez, o sal que vim está aqui de novo, quem representa é só chegar assim, eu moro no Peri, moro no Peri, ele é nova ali, quem é do Peri diz assim, moro no Peri, ele é nova ali, quem é do Peri diz assim, e mais, Jardim Peri de meu lar, quem for de lar é só chegar a representar, por isso estamos aqui. Estamos aqui, O horário de atendimento da audiência é das 9 às 17, com a agência do Correio. Valeu Peri, 74 anos de vida, dia 7 de maio, feliz aniversário. A senhora é moradora aqui do Jardim Peri? Está sabendo que está completando aniversário dia 7 de maio? Não, não estou sabendo. 74 anos. O que a senhora tem a falar para os moradores aqui, nesse aniversário do bairro? Ah, o que eu tenho a falar? É parabéns, né? Para os moradores, né? Há quanto tempo a senhora vive aqui? 38 anos. 38 anos. As festas de aniversário são marcantes? Sim. São marcantes. A senhora conhece o portal Galeria do Jardim Peri na internet? Não. Não? Então está aí. Qual que é o nome da senhora? Alzeny. Alzeny, eu quero agradecer o seu depoimento e feliz aniversário Peri. Feliz aniversário, né? Valeu, valeu. Obrigada. Viva, boa tarde. E é isso, gente. Alzeny está aí, veio usar aqui o posto do Correio. E na Peri-Rochete, que é essa avenida importante que tem aqui, eu tenho uma escola que é muito antiga e é também uma referência aqui no bairro. Olha, essa daí é a... Já assistiu e já viu essa escola há um bom tempo atrás. Rita Biculto! É, gente. Eu acho que cultura e educação passou por todos os moradores do Jardim Peri, né? Então, para quem está longe e não lembra mais como que é a escola, a escola é essa daqui, ó. Hoje está com uma pintura diferente, mas é a velha conhecida Rita Biculto Pereira. ela está sob a jurisdição da Norte 2 e também está participando do aniversário de 74 anos do Jardim Peri no próximo dia 7. Tá bom? Meus amigos, eu queria encerrar esse vídeo agradecendo a todos do Portal Galeria essa oportunidade de prestigiar conosco esse aniversário e também comemorar as obras novas que o bairro recebeu nesses últimos dias da Prefeitura de São Paulo o asfaltamento novo sinalização do solo nova e lisinha. Tá bom? É isso. Feliz aniversário, Jardim Peri. Você merece. Tá? E é isso. Jefferson Siqueira direto da Peri Rochete a todos aí do Portal Galeria. É com você, Robson Dias! Valeu! Olha só que bacana. Subir na Peri Rochete se você está procurando uma agência dos correios, pessoal nós temos aqui, ó na altura do número 583 um posto do correio, ó. as suas encomendas você vai encontrá-las aqui, ó. Tá? O horário de atendimento da agência é das 9 às 17. E é isso. Agência do correio. Valeu, Peri. 74 anos de vida. Dia 7 de maio. Feliz aniversário. A senhora é moradora aqui do Jardim Peri? Sim. Tá sabendo que está completando aniversário dia 7 de maio? Não, tô sabendo. 74 anos. O que a senhora tem a falar para os moradores aqui nesse aniversário do bairro? Ah, o que eu tenho a falar? É, parabéns, né? Para os moradores, né? Há quanto tempo a senhora vive aqui? 38 anos. 38 anos. As festas de aniversário são marcantes? Sim. São marcantes. A senhora conhece o portal Galeria do Jardim Peri na internet? Não. Não? Então tá aí. Qual que é o nome da senhora? Alzeny. Alzeny, eu quero agradecer o seu depoimento e feliz aniversário, Peri. Feliz aniversário, né? Valeu, valeu. Obrigado. Viva, boa tarde. Nada, tchau. E é isso, gente. Alzeny tá aí, veio usar aqui o posto do correio. E na Peri-Rochete, que é essa avenida importante que tem aqui, eu tenho uma escola que é muito antiga e é também uma referência aqui no bairro. Olha, essa daí é a Rita Bicudo. É uma escola estadual que está sobre a responsabilidade da diretoria de ensino Norte 2, tá? Então muita gente que tá nos vendo já assistiu e já viu essa escola há um bom tempo atrás. Rita Bicudo! É, gente, eu acho que cultura e educação passou por todos os moradores do Jardim Peri. Né? Então, pra quem tá longe e não lembra mais como que é a escola, a escola é essa daqui, ó. Hoje tá com uma pintura diferente, mas é a velha conhecida Rita Bicudo, Pereira. ela tá sob a jurisdição da Norte 2 e também tá participando do aniversário de 74 anos do Jardim Peri no próximo dia 7. Tá bom? Meus amigos, eu queria encerrar esse vídeo agradecendo a todos do Portal Galeria essa oportunidade de prestigiar conosco esse aniversário e também comemorar as obras novas que o bairro recebeu nesses últimos dias da Prefeitura de São Paulo. O asfaltamento novo, sinalização do solo nova e lisinha. Tá bom? É isso. Feliz aniversário Jardim Peri, você merece. Tá? E é isso. Jefferson Siqueira, direto da Peri Ronchete a todos aí do Portal Galeria. É com você, Robson Dias! Valeu!